Acaba de morrer o Papa Emérito Bento XVI, ele tinha 95 anos, nós estamos vendo imagens ao vivo da Praça de São Pedro no Vaticano. Lembrando que nessa semana o Papa Francisco pediu orações pela saúde de Bento XVI, que ele afirmou estar muito doente. O alemão Josef Hatzinger assumiu o pontificado em 2005 e surpreendeu o mundo em fevereiro de 2013 com a primeira renúncia de um Papa em 600 anos. Na época, Bento XVI atribuiu a renúncia à idade e à saúde frágil, dificuldades para liderar uma instituição com mais de um bilhão de fiéis. Desde então ele vivia recluso. Antes de virar Papa, Josef Hatzinger foi prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, um dos mais importantes cargos da Igreja Católica Apostólica Romana, e por mais de 20 anos foi colaborador direto do Papa João Paulo II. Josef Hatzinger ficou conhecido pelo combate ao relativismo e pela defesa dos dogmas da Igreja Católica.